Todo mundo sabe muito bem que o time do Flamengo foi eliminado da Libertadores com uma péssima campanha comandado pelo Tite. Daí então a diretoria resolveu demitir o cara e trouxe um ídolo. Felipe Luiz, que vem fazendo um trabalho absurdo na base rubro-negra, é o nome da vez e vai comandar o Mengão aí até o fim da temporada. No entanto, eu sei que muitos flamenguistas, assim como eu, ficam pensativos. E se o Felipe Luiz fosse o treinador do Mengão na Libertadores, será que o time passaria pelo Penharol e conquistaria de repente a Libertadores desse ano? Bora lá então, a gente vai encarar obviamente o Penharol e já tem o Botafogo nas semifinais e Atlético e River, assim como na vida real. E a formação escolhida aí pelo Felipe Luiz é um 4-3-3 com o Gabigol, o parceiro dele lá de 2019 tendo a chance como centroavante, já que o Pedro tá lesionado. Bruno Henrique tá na esquerda, o Plata na direita, a Rascaeta, De La Cruz e Gerson no meio campo. Alexandro na esquerda, Wesley na direita e a dupla de zaga com o Léo Pereira e Fabrício Bruno. O goleirão é o Rossi. E pra ficar mais maneiro ainda, a gente vai jogar o primeiro jogo também, né? Onde o Flamengo aí perdeu por 1x0 no Maracanã, mas agora no comando do Felipe Luiz, vamos tentar fazer o mando de campo valer. E ó, primeiro link na descrição pra você adquirir esse super patch pra PES 2021. É o mais imersivo e completo do mercado. O único que possui 20 narradores brasileiros diferentes, mais de mil estádios e inacreditáveis 16 mil faces. Adquirindo por esse link tem a opção que vai com o jogo junto ou caso você já tenha o jogo, pode adquirir apenas o patch. E pra galera aí dos consoles tem o Option File, que é o arquivo que atualiza tudo também, tanto do seu PES 2020 quanto do seu PES 2021. E nesse único link tem outros patches e muita outra coisa maneira pra quem gosta de um futebol divertido. Bora lá então, hein, mano? Rolou a pelota. E como o Felipe Luiz já deu declarações no início, o Flamengo vai ser um time que joga muito na vertical. É o sistema de jogo dele que deu muito certo aí nos times da base do Flamengo. Aqui o De La Cruz já abre jogado, olha onde tá o Wesley, rolou pra trás pro Gabigol! Voltou Bruno Henrique! Tá dentro, mas não tá valendo. Uh, mano. Goleirão ali, bateu sopa, entregou sopão, bateu roupa. E ó, no limite, né, mano? Tinha um camisa 1 ali do Penharol dando condição bizarro. Mano, muito polêmico. A bola já vem na área bem fechadinha, o Plata tenta atirar. Ela bate e volta aí, Gaston Ramírez! Deu mais de zagueiro ali o atacante do Penharol. Voltou jogada, a gente pressiona ali pra recuperar essa posse. E valeu ali a vontade do Gabi. O Gerson já viu, já mandou o bolão pra ele. Vai dar, puxado. Mas muito puxado. Juizão deu vantagem, hein? Seguiu o lance pro Flamengo. E vai saindo na cara do gol! Salvou de novo o Rossi! Flamengo tá sofrendo, né? É um time vertical, mas o adversário chega no contra-ataque. Vem Bruno Henrique tentando dominar. Bola tá à frente pro Gaston Ramírez. Vai encarar ali o Fabrício Bruno. Camisa 10 tentou, foi nada, hein? Segue o lance. É Mengão no contra-ataque. Arrascaeta neles. Encostou o Plata. Toca de prima no Gabi. Do Gabi pro Bruno Henrique dominou. Bateu no cantinho. E ela passa raspando a trave. Boa jogada ali de contra-ataque. Último lance aí da primeira etapa. O Penharol tentando essa bola aérea. Passou direto na trave! A bola beija a trave. A gente ficou isso aqui, ó. De tomar um a zero. O time não tá bem. Primeiro tempo ali a gente tá meio apagado. Tentando o contra-ataque. Mas o Penharol muito bem postado. Para o segundo tempo, mano. Alexandro dominando o Flamengo. Vai ter que jogar muita bola pra sair na frente aí no placar. Arrascaeta de La Cruz. É jogada Rubro Negra. Vamos, De La Cruz. Vai limpando, ajeitando pro Arrasca. E limpou pro chute. Manda em cima. Volta no Wesley. Chamou o Plata. Tá encostando ali o Bruno Henrique. Ficou difícil. Volta no Gerson. Aí trabalha. Vai de novo. De La Cruz. Vantagem Rubro Negra. Olha o Plata. Ah, mano. Não tem como. Os caras tão marcando tudo ali. Bola aberta na direita pro Wesley. Vai meter chuveirinho pro Gabigol. Gabigol! Toca por cima da rede. O goleirão do Penharol que brilhou na vida real. Deu uma dura danada aí pro time uruguaio, ó. Gabigol não é bom de cabeça, né? Mas levou perigo. Aí tá o Gerson carregando essa posse de bola pro Mengão. Bom, ajeitou no Bruno Henrique. Tem espaço. O Arrasca já pediu. Vai, vai, vai. Arrascaeta com desvio. Salva o goleiro. Voltou pro Gabigol. A gente tava embalado no lance. Vamos, Léo Pereira. Faz o corte. Vem Mengão de novo na pressão do segundo tempo. Bola pro Gerson. Já passou. Arrascaeta. Bola era pra ele, mano. Era na moral pro Arrasca. Mas aí o Penharol recupera. Vai tentar meter o contra-ataque. Vai dar ruim pra gente, hein? Vai dar ruim demais. Saiu Rossi na trave. Mais uma do Penharol. Meu Deus do céu, cara. Bota ela no chão, Mengão. Vamos botar o nosso talento em jogo. Já tem opção passando ali, ó. Bola invertida pro BH. Escorou e tem falta. Léo Pereira. Bota ela no chão. Vamos lá, Flamengo. Hora de meter o ataque total pra tentar esse último lance. Quem sabe? Tá passando ali o Gerson. Bola pra ele. Já encostou à frente e mandou. Ah, mas forcei demais, cara. Vamos, Mengão. Vamos, Mengão. Bola pro Gerson. Já domina. Marcação aperta. Ele ganha no físico. Voltou jogada pro Alexandre. É o último lance no Maraca. Bola na frente. Tem falta, tem vantagem, Rubro Negra. Gonzalo Plata não consegue ajeitar pro chute. Chama o Arrasca. Ah, vai tomar banho. Termina o jogo no Maracanã. 0x0 diante do Penharol. Os caras mandaram duas na trave. A gente também levou um certo perigo. Mas, cara, tem que jogar muita bola no segundo jogo lá no Uruguai. Vamos aí pro Penharol, hein, mano. Ah, vai ter jogão, vai ter jogão. São todos os estádios, são mil estádios nesse patch. O do Penharol tá idêntico, mano. Tá lindão. Mas vamos estragar essa festa deles. Dessa vez o Flamengo vai passar com o Felipe Luiz no comando. Aí o Wesley. Olha só a boa inversão ali pro Alexandre. Já bota no chão, toca no Gerson. Já encosta a Diógenes de Arrascaeta. Essa última bola que não tá passando, mano. Tem uma falta perigosíssima. Vamos no manual ali com o Rossi. Batida direta. Mas o que é isso? Mandou no contrapé, cara. Indefensável. Olha onde o cara chutou essa bola, velho. Mano do céu. 1x0. Domino o Gabi. Com Bruno Henrique. Tem passagem ali disparando o Gerson. É agora, Mengão. É agora, Mengão. Vai Gerson pra bater pro gol. Bateu, bateu. Voltou no zagueiro, no goleiro. E essa bola não vai pra rede, mano. Flamengo muito próximo do gol do empate. Mas tem que ficar ligado é nisso, ó. No contra-ataque do Penharol. E os caras vêm com muita vontade. Gerson. Protege no físico. Fabrício Bruno já se apresenta. Chamou a Arrasca. Botou ela pro Plata. Tem espaço, Mengão. Tem que acertar essa bola, cara. Tem que acertar essa bola de qualquer maneira. Desse jeito não vai longe. Aí o Plata. Abre o jogo pro Bruno Henrique. Chamou a Arrasca. Gabi, Gabi pro Plata. Dá pra empatar o jogo. Quase, quase. Chutão pro Gaston Ramírez. Olha onde tava o De La Cruz ali pra ajudar o time, hein. Cara, pegou na moral e já ligou essa pro Wesley. Pra dentro deles o Wesley. Achou espaço. Tentou no Arrasca. Dominou. Bateu pro goleiro. Defender. Mais uma. Mais uma bola perigosa ali dos caras. Vem batida. E rede. 2x0. Dois gols de falta. Como que pega essa, mano? Impossível. Vamos caindo aí pro Penharol. De forma pior do que a do Tite, por enquanto, hein. Se o Flamengo não buscar um golzinho ainda no primeiro tempo, vai azedar o caldo de vez. Mas bora. Wesley. Vamos lá, mano. Vamos lá, Mengão. Carrega ela pro meio. Wesley tem espaço. Quem é? Não, ninguém, ó. Todo mundo marcado. Volta lá no De La Cruz. Ajeitou pro Gerson. Agora Gerson. Botou na frente. Falta nele. Temos a chance. Tá dando falta de ataque, mano. Ele tá dando falta do Gerson. Ah. Com o De La Cruz disparando ali, ó. O Plata já viu, já mandou pra ele. Vai chegar. Vamos, vamos, Mengão. É agora ou nunca pra diminuir esse prejuízo no finalzinho do primeiro tempo. Gonzalo Plata. Chega pro chute e não tem espaço. Alexandro tentando alguém. Passou ali o Arrascaeta, mas os caras param no lance, véi. Vai, Flamengo. Bola na frente pro Gerson. É agora. Tem espaço pro chute. Cabe o chute. Cabe o chute. Ajeitou pro Gabigol. Perder. Ah. Nosso gol não sai, mano. Não sai. Tá na hora do Felipe Luiz mexer nesse time e botar mais ofensividade. Michael tá se recuperando. Já dá pra ir pro jogo, hein, mano. O Alcaraz ali no meio. Eu vou fazer um negócio de louco, mano. Vou tentar povoar mais o meio campo. Vou arriscar pra caramba. Mas vou fazer o seguinte. Vou sacar um zagueiro, o Léo Pereira. E botar dois armando ali, ó. O Alcaraz e o Arrascaeta. A gente vai ter quatro jogadores no meio campo. É um time mega ofensivo agora. O Costa ali. Vamos, Delacruz. Recebeu o tapa. Chamou no Wesley. Marcação. Aperta ele. Dá uma fatiada pro Delacruz. No Alcaraz. Agora vai Mengão. Gerson. Gabigol. Gabigol. Alcaraz pega a sobra. Errou o passe. Voltou mais uma. Vai, Alcaraz. Pro Plata. É pra bater no gol. Capricho. Não, mano. Vai, vai. Alexandro recupera. O Flamengo pressiona. Arrascaeta. Não vai, mano. O goleiro do Penharol é mutante. Cara, pega todas. Esse sistema a gente ficou muito ofensivo tomando conta do meio campo. Se perder a bola no contra-ataque vai azedar. Tô ligado. Mas é o risco que a gente tem que correr. Felipe Luiz é ofensivo. O esquema dele sempre vai ser no Flamengo muito ofensivo. E olha o Alcaraz recuperou na boa. Na boa. Soltou a bomba. Pra fora de novo. Mais uma chance. Vela Cruz. Aí o Bruno Henrique. Pro Gabi. Tá encostando o Plata. Tá marcado. Volta. Vai Mengão. Vai Mengão. Vai Gabigol. Mais um chute. E o tempo vai passando. O Flamengo vai ganhando todas ali no meio campo. Sistema muito promissor esse. Vai, 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 vai. Volta. Volta. Não deu. Seguiu o lance. Pro Wesley. Marca. Volta. Vai Mengão. Abre espaço pro Bruno Henrique. Solta mais uma. Uma bomba. E essa vai na rede. E essa vai na rede. Vamos Flamengo. É gol do Mengão pra diminuir o prejuízo. E agora é tão um golzinho, hein, mano. Um golzinho de empatar o agregado. E forçar essa disputa nos pênaltis. E vamos, cara. Olha o Plata. Recupera mais uma Mengão. Gabi pro Bruno Henrique. Passa o Gerson. Passa geral. Bolão pro Gerson. É agora, Mengão. É agora. Foi puxado. Foi puxado. Foi puxado. Cadê o pênalti? Cadê o pênalti, juizão? Tá roubando, né? Já vem o Flamengo novamente. Bola pro Wesley disparar na direita. Ele puxa pro meio. Vamos surpreender. Olha os caras. Olha os caras. Bolão pro Arrascaeta. Pra empatar. Não. Não, velho. Não, velho. O Penharol tá morto. O Penharol tá dando espaço. A gente tá amassando os caras. Tomando todas ali no meio campo. Mas não pode perder um gol desse, Arrascaeta. E vamos totalmente pro ataque. Fabrício Bruno pro Gabigol. Esqueceu a força de bola. Mandou na cabeça do Arrascaeta. É gol. Fabi, gol. Um gol. Dá salvação até o momento. 2x2, mano. Jogadaça ali pro Gabi. Ele se embananou com a força de bola, mano. Achei que ia dar ruim, ó. Agarrou no pé dele e voltou. Mas conseguiu mandar na cabeça do Arrasca. A gente empatou o jogo. A ofensividade valeu a pena, mano. Valeu demais. Vamos agora dar uma recuada, obviamente, né? E eles vão todos pro ataque. Matheus Babi. Ih, não subiu não, cara. Sobrou pro Mengão, hein. Vem contra o ataque do Rubro Negro. Tem bola do Bruno Henrique esticada lá no Plata. Vai chegar. Vai, vai, vai. Vai, mano. Vai, mano. Incrível, rapaziada. Incrível. Chutão do goleiro. Matheus Babi não sobe. Sobrou pra eles. Vai ter mais um chuveirinho, mano. Tira, tira, tira. Deixa mais esse ataque. Passa, dispara. Deixa mais esse ataque. Nossa, que crueldade. Que crueldade. Essa bola era no nosso pé, mano. E, cara, na disputa de pênaltis, a gente começa com o Gabigol. Vamos botar o Arrasca, o De La Cruz também. O Gerson e, cara, o quinto ali vai ser o Bruno Henrique. Não temos grandes batedores, mas o time deles também não tem tantos assim. É hora do Rossi brilhar. Vem aí o camisa 10. Gaston Ramirez fez os dois gols de falta do Penharol. Bora, Rossi. Flamengo já faz uma reação incrível, mas a gente tem que passar, mano. Tem que passar aí pra ir pra semifinais. Gabigol na bola. Cara muito questionado, o ídolo que acabou se queimando diante da torcida. Pode se redimir, quem sabe, um pouco aí nessa Libertadores. Vamos lá, Gabigol. Fuzila goleiro e bola pra fundo do gol, hein. Goleirão acertou o canto, mas a gente empurra lá dentro. Matheus Babi é brasileiro, ex-jogador do Botafogo. Rossi. Espalma o goleirão rubro-negro. Vamos lá, Arrasca. Arrasca no cantinho, Arrasca no cantinho. Vai, Arrasquinha, bem na beirada. Sem chance pro goleiro. Bora. Vai. Aí, Arrascaeta. Goleirão foi na bola de novo, mas a gente tá chutando forte, muito rasteiro. Tá complicando a vida dele. É contigo, Rossi. É contigo, Rossi. Rossi. Pegou mais uma. Defendemos duas. E eu vou bater nesse canto. Tá dando bom, né. O goleiro tá acertando, mas a bola tá indo pro gol. Bora de novo com o Delacruz. O terceiro do Mengão. Tá lá dentro. 3x1 e façam suas contas. Se esse maluco do Penharol perder, a gente tá nas semifinais numa reação histórica nessa, Libertadores. É o time do Felipe Luiz, né. Bota o time muito ofensivo, dá nisso. Cara. Beijou travessão ainda, mano. Mas temos mais uma chance, hein. Quem vem pra bola? Quem vai é o Gerson. É o capitão do Mengão, do malvadão. Bora, Gerson. Vou bater canto baixo, mano. Canto baixo. Canto baixo, Gerson. Aquela pancada de canhota, Gerson. Abraba. Abraba. Perdemos, velho. Perdemos, mano. Penharol tá vivo, hein. Mais uma chance pra gente eliminar os caras em caso de defesa do Rossi. Ignácio Sousa. Ele, o Rossi. Ele, o Rossi. Acabou. Deu Mengão. Tamo classificado pra semifinais da Libertadores. Cara, que jogaço que a gente fez no segundo tempo. Um jogo de recuperação mostrando o técnico que o Felipe Luiz é, né. Botou um meio campista a mais. A gente tomou conta. Não deixou o Penharol tocar na bola. E que maneiro essa imagem do Newton Santos. Primeiro jogo no estádio do Botafogo. Aqui deu um sorteio assim, né. Segundo jogo, obviamente, vai ser no Maraca. Bora pra dentro deles tentar surpreender, hein. Flamengo não tava bem. Mas depois daquela virada ali com o Penharol. Time motivado demais. Bola do Botafogo pro Júnior Santos. Fabrício Bruno. Escorou ali pro Wesley Flamengo. Bota ela no chão. Bora, Mengão. Aí o Gerson Bruno Henrique tá livre. Soltou essa pro BH 27. Linha de fundo. É agora, é agora. Cruz. A menteira na medida pro Gabigol. Vem uma rascaeta aí na cobrança. Meteu segunda trave. Bruno Henrique subiu. Voltou pra ele. Tem tudo o Minhar. Cara, ainda voltamos o lance. Tira a defesa do Botafogo. E a sobra tá com eles. Voltava. Porque o Delacruz recuperou. Tentou no Bruno Henrique. O Gabi tava impedido, né. Por isso eu não toquei pra ele. Vai Flamengo de novo. Aí Delacruz. Solta a boa bola com o Wesley. Vamos lá pro Chuveirinho. Caprichou. Gabigol. De peixinho. Bota no chão, Mengão. Gerson. Tem espaço. Errou. Voltou. Alexandro. Aí o Arrasca. Bora, Arrascaeta. Bora, Arrascaeta. Deu espaço. Os caras tão marcando o ataque. A gente tá experimentando. Bola de fora da área. Tem Chuveirinho fechadinho. Léo Pereira afasta. O Gabi vem buscar essa. Vamos, Mengão, pro contra-ataque. Bruno Henrique disparando. O Gerson já viu. Mas não dá pra tocar por enquanto. Carrega mais um pouco. Espera a marcação. Agora sim. BH 27. Devolve. Gerson. Espaço pro chute. Apareceu. Arrascaeta. Tava esperando. Já armando o chute. Botafogo se livra. E essa bola aí, mano. Essa bola é do Mengão de novo. Vai amassando. Vai pressionando ali no segundo tempo. O Flamengo. Bruno Henrique tem espaço. Deu no gol. E guardou. O golaçou. É gol do Flamengo. Bruno Henrique. O papai do Botafogo. Bota a bola na rede. É aquele esquema que eu tô falando desde o primeiro tempo. O Botafogo não dá bote no cara que tá com a bola. Porque se eles derem bote, o atacante vai ficar livre. No caso aí, ó. Puxaram a marcação. O Gabi pro lado. E também o Plata pro outro. Deu uma avenida pro chute do Bruno Henrique. E dessa vez a gente não erra. E o Jefinho dominou. Bateu. Salvo. Rossi. Jogada na saída do nosso gol. O Botafogo é perigoso. Tem que ficar esperto, mano. Vamos jogar de seta neutra agora. A gente tá em vantagem nesse jogo fora de casa. Aí três horas pra mandar essa bola na área o Alex Teles. Mandou agora. Fechadinho. Perigoso. Tirou o Fabrício Bruno. Ainda com o Botafogo. Cara, cara. Boa. Trava, trava. Isso Wesley. Isso Wesley. Tira na moral, Mengão. Aí agora pro contra-ataque. Pegaram a rasca, mas sobrou pro Flamengo ainda. Vai puxar o bonde. Mandou ela pro Gabi. Já era, né? Falta. Malandro o Gabigol. E tá aí o Botafogo chegando. Fabrício Bruno no cangote. Cruzamento perigoso. Deu uma de zagueiro o atacante do Botafogo. E pediu pra tomar o contra-ataque. Bola no Plata. Muito fraco. Falta pro Botafogo. Bateram curtinho. A gente já chegou na trombada com o Alexandro. Boa, moleque. Vai, Mengão. Vai, Mengão. Gerson puxa. É agora. Tem espaço. Pegou sem bola. Vai tomar cartãozinho, né? Carrinho ali desleal. Vai acabando o jogo no Engenhão, no Newton Santos. Cinco minutos de acréscimo. A gente vai garantindo uma vantagem pro Maracanã lotado. Aí o Jepinho disparou pro fogão. Linha de fundo. Não. 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 Tira. Boa, Fabrício Bruno. Completa a rascaeta. Pode acabar, juizão. Temos a vantagem do empate no jogo da volta. Pra tentar chegar à decisão da Libertadores. E tamo aí no Maraca, hein, mano? Time do Botafogo 100%. O nosso também. A gente faz muito pouca alteração nesse jogo, né? Na Libertadores aqui a gente tá mantendo sempre o mesmo elenco. Léo Pereira. Já dá aquela invertida. Ah, mano. Quase deu certo. Tirou a bola de La Cruz. Ajeitou pro Arrasca. Já abre esse jogo no Alexandro. Bora, Mengão. Tem opção ali, ó. Passando de boa o Gabi. Ajeitou pro Plata. Vamos bater colocado. Oh, buscando a gaveta do goleiro. O jogo tá mais difícil, hein, mano? Botafogo não tá deixando a gente ter posse de bola, que é o nosso poder. É a ofensividade do Mengão agora no contra-ataque. Gonzalo Plata. Já viu o meio pra... Ah, ela não arrascaeta, véi. Segundo tempo é hora de tentar esse golzinho pra matar o jogo de vez e tirar as chances do Botafogo de levar essa partida pra prorrogação. Aqui tem bola no Wesley. Toca de prima no Plata. Chamou o Gabi. Já mandou de três dedos. Que bolão do Gabi. Gol. Nossa, Plata. A bola foi na moral pra ele. E deu ruim ali. Ganhou do Léo Pereira. Vai dando mole, cara. Não pode dar bobeira aí pra esse time do Botafogo. Thiago Almada vai mandar ela na baguncinha. Vem bola curta, hein. Preferiu ali no Vitinho. Wesley tá. Foi nada. Foi nada. Se tu der falta aí, juiz, eu vou ficar revoltado. Tiquinho Soares. O Botafogo tá chegando. Agora Rossi abre o jogo ali no Alexandro. A bola ali é na moral. Bruno Henrique. Já espera alguém passar. Vamos ganhando. É pra acelerar essa BH-27. Chegou. Olhou. Caprichou. Tem falta nele na hora do cruzamento. Quem vai bater essa é o Arrasca. Vamos caprichar. Arrasca aí. Tá fechadinha. Gabigol furou de cabeça, mano. O Gabi furou de cabeça. Bota no Gerson. Ele tá dando falta de ataque. É, juizão. Ai, fica complicado. Aonde que foi falta, ó. A gente tirou a bola, mano. Ele deu falta. Arrasca. Vamos, Bruno Henrique. Vamos, quem passa. Deixou no chão. Boa bola pro Gerson. Agora é pra matar o jogo. Vai ter espaço de sobra. Só caprichar Gerson. Rolou pra trás. Mandou de calcanhar. Gabigol. Quis fazer um golaço, mano. O goleiro do fogão defende. E vem o Flamengo de novo. Gerson. E abre essa ali, ó. No Wesley. Ainda deu bom. Ajeitou pro Plata. Invadiu a área. Ficou difícil. Volta no Wesley. Quem acompanha? Vamos, Gerson. Chega a Delacruz. Tem passagem lá na outra ponta. O Gerson fez o corta-luz pro Léo Pereira. Olha onde tá o zagueirão. Tá de brincadeira, mano. O jogo tá acabando. Vamos mexer no time, véi. Eu vou fazer o seguinte, cara. Vou botar... Não tem atacante ali pra pôr, né? Mas vamos tirar o Bruno Henrique. Meteu o Michael. Vou botar o garoto. Matheus Gonçalves no lugar do Plata. E vamos botar aí o Alcaraz no lugar do Arrascaíta. Fez alterações no Mengão pra segurar. Pra ter fôlego ali no ataque no meio campo. Mas aqui o Botafogo vem. Bola. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Tomar esse gol, mano. Ah, não acredito, véi. Carlos Alberto aos 40 do segundo tempo. Agora eu quero ver, mano. Saídinha do Mengão. Gabi. Matheus Gonçalves. Tem o Wesley passando. Esticou pra ele. Vamos, vamos, vamos empatar esse jogo. Pra gente passar. Pra passar. Passou, mano. Passou de todo mundo. Defesa tira ali. A gente vai pro ataque total. O Botafogo também tá nesse esquema, mano. Tudo ou nada pra esse último lance. Alexandro pro Misha. O Robozinho tentou mandar. Essa mandou mal demais. Bola volta no De La Cruz. Seizão de acréscimo. Alexandro passando. Bola era pra ele. Não chegou. Voltou mais atrás. Vamos lá, Alcaraz. Abre ela. Wesley, Fabrício e Bruno. Ah, véio. Acerta esse passe. Gerson gira pro Alexandro. Cadê o ponto? Tá passando. Vamos, Mishael. Vai, Mishael. Posição legal dele. Tá marcado. Tá tentando. Não dá, né? Vai, vai deixar mais esse ataque. Mishael segurou. Voltou pro Alexandro. Quem é que vem, mano? Vai, Mishael. Passa, Mishael. Passa que é tua. Rolou pro De La Cruz. Agora pra bater. Ajeitou no ar. Mano, não acha espaço pra chutar, véi. Fim de jogo. A gente vai pros pênaltis de novo. Bora lá, então. Vou colocar o De La Cruz pra começar o Gerson. A gente tirou o Gabi, né, mano? Aí temos uns piores batedores do que da última vez. Mas acredito que dá pra passar. Esse é o elenco. Bora começar aí, mano. Se o Rossi pegar o que ele pegou nas quartas de final, a gente tá na próxima fase. Saca só que maneiro o bandeirão do Arrascaeta. Isso é o Goggles Pet. Link na descrição aí desse Super Pet pra PES 2021. Realmente disparado. O mais realista. Bora, bora. De La Cruz. Vem na batida buscar lá bem no cantinho, hein, mano? Bem no cantinho. Começamos bem, hein? Goleiro de um lado, bola do outro. É contigo. É contigo, Rossi. Vem o Savarino na bola. O Rossi no gol. Savarino. Camisa 10. Rossi. Rossi. Defendeu o paredão. Rubro Negro. É com o Gerson. O capitão do time. Bora mandar uma sabucada lá no canto. Encheu o pé de canhotinha. Vem Gerson pra bola. Dessa vez não foi tão no canto assim, né, mano? Pênalti defendido. Aí o Carlos Alberto. Ele na batida. Do Rossi no gol. Rossi. Pegamos dois, mano. Impressionante. Ele veio pro Flamengo já com essa fama, né? De pegador de pênalti. E tá pegando muito. Bora, Lohan. Aí o moleque que entrou pra disputa de pênaltis. E eu perco, mano. E eu perco, mano. E eu perco. Brincadeira, velho. Tiquinho Soares. Vai que é tua, Rossi. Vai que é tua, Rossi. 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 Pegamos. Terceiro. Todos. Todos. Se o Flamengo tá batendo mal, o Rossi tá salvando. Aí o Misha. Bora, Mishael. Enche o pé, Mishael. Bota aquele bicudão na bola. Vai, Mishael. Melhor pênalti até agora, velho. Façam suas contas. Aí o irmão do Romero do Corinthians. Esse é o Oscar Romero. Não é o Ângel Romero. Se ele perder, aí vai, vai. A gente tá na decisão da Liberta. Vai que é tua, Rossi. Pegamos todos. 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 Atropelamos, moleque. Isso aqui é Mengão. Tamo na decisão da Libertadores da América. São Rossi salvou o time em várias. E bora ver contra quem, cara. Vamos pegar o galo, mano. Já teve Flamengo e Atlético em final de Campeonato Brasileiro. Agora vai ter em final de Libertadores. E o Maracanã não é aqui. Mas a torcida do Flamengo tá fazendo uma festa incrível no El Monumental. Vamos que vamos buscar essa taça da Libertadores ultra realista nesse Super Pet. O time do Galo é forte, mano. Vai ser um jogo histórico. E a gente mantém o mesmo time que vem chegando aí. Tá indo pros pênaltis, tá. Mas no tempo normal a gente tá jogando mais, né. A gente tá criando mais chance. Tem que converter mais. E não perder tantas possibilidades. Tá vendo a bola chegando pro Wesley. Pra cima do Bruno Fux. Tentei a finta ali. O zagueirão não quer nem saber, né. Tá focado na missão. Lateral cobrado já pro Plata. Voltou jogada pro De La Cruz. O Mengão tem espaço. Vamos, De La Cruz. De três dedos. Mano, eu busquei essa bola no ângulo. Dá pra lá pro Arrasca. Ajeitou no Plata. Vamos chegar, Mengão. Vamos chegar, Mengão. Vamos chegar. Bola pro Bruno Henrique. Defendeu o goleiro. E o Alexandro pega só. Bruno Mengão vem. Alexandro no cruzamento. Fechadinho. O Bruno Henrique tava chegando. Vai bola lá. Frente pro Vargas. Antes dele a defesa rubro-negra. Aí o Rossi sai pro Wesley. Vamos mandar no Arrasca. Bolão, hein. Arrasca aí tá dominando. Protegendo. Distribuindo. Ficou caído. Seguiu o lance. Bora, Mengão. Aí, Gonzalo Plata. Tirou o Bruno Fux pra dançar. Vai, Mengão. Vai, Mengão. Agora, agora. Capricha. Vai. Vai. Gabigol. Defendeu. Defendeu. Cara, o gol do Gabigol não sai, mano. Que defesa do goleirão do galão da massa. E o Mengão vem aqui. É com o Plata. Cadê a galera toda passando? Vai de tabela com a Arrasca. Olhou pra lá, pra cá. Tem o Alexandro. O Mengão domina ali na frente. Tenta a tabela. Tenta abrir espaço. Bola pro Plata. Não deu. Cara, como aquele gol não saiu, velho. Incrível. E aí, o Vargas já errou o passe. Vai dar ruim. Vamos chegar. Boa, Léo Pereira. Já bota o time pra correr. De La Cruz ficou meio apagado no primeiro tempo. Vamos ver se ele aparece aí no segundo. E o Plata segue jogando muito. Pro Bruno Henrique. Ajeitou. Mandou pro gol. Alexandro vai pegar essa sobra. Quem passa ali, mano. Vem de tabela a Plata. Ele, o Alexandro. Devolução na moral. Linha de fundo. Agora, Mengão. Agora, Bruno Henrique tirou de cabeça. Incrível. Incrível, mano. Igor Gomes abre o contra-ataque. O Galo. Bola pro Hulk. De olho na fera. Mandou. Bola fechadinha. Só tiro de meta. Vamos abrir esse jogo aí, mano. 58, hein. 58 minutos de jogo. Aqui o Wesley dominando. Já aparece aquela cavadinha marota pro Plata. O Flamengo vai tabelando pela direita. O Wesley olhou pra área. Vamos caprichar. Fatiada pro Gabi. Vai sobrar pro Arrasca. Voltou o Bruno Henrique. Ajeitou. Tentou cavar. Falta também não dá. Juiz não faz. Segue o lance pro Galo. Vem o Palácios. A gente tá lá com o Léo Pereira. Pressionando. Ih, olha só o zagueiro. Deu mole. Comeu o Mosca. Perdeu. Foi desarmado. Léo Pereira. Cruzamento pro Gabigol. Sobrou no Plata pra bater. Tô batendo, mano. Mas os caras cortam na hora. É difícil. É no mínimo difícil. E vem aí o Galo trabalhando essa. Ah, nossa senhora. Ave Maria cheia de graça. Olha só, véio. Mano. Olha só o passe que ele deu. E a defesa. A defesa do Flamengo. Ninguém acompanhou, véio. Ninguém acompanhou o Paulinho. Pressionamos, martelamos, fizemos de tudo. Mas não, né? O gol não sai pra gente. Vou sacar o zagueiro. Vou botar, fazer aquele esquema que deu certo contra o Penharol. Botar o Alcaraz lá na frente com a Rasca. Pra gente tomar conta do meio campo. E, mano, é isso. Eu vou sacar o Plata, que tá mais cansado. Vou botar o Matheus Gonçalves. Moleque cria da base e joga muito. Alexandro também vamos sacar. Botar o Ayrton Lucas. Vou tirar o Varela também. Botar o Varela no lugar do Wesley. Pra gente ter laterais rápidos. E Fabrício Bruno, mano, dá uma descansada. 71 minutos. Agora é tudo ou nada, mano. É pra ir pra dentro deles. Ayrton Lucas já dominando essa. O time do Galo com certeza vai ficar recuado. Mas a gente vai ter que ir pra cima. Falta no BH, mano. 75 minutos. Geral, geral lá na frente. Aí o Galo ganha tempo. Demora a devolver a bola pro Flamengo. Vamos lá, Gerson. Aí não adianta fazer chuveirinho, né? Mandar essa rasteira também não passa, cara. Domínio Atlético é tudo que eles querem. Ter a posse de bola. O Flamengo pressiona, recupera. Matheus Gonçalves. Que bola pro Alcaraz. Bate pro gol. Ela desvia na defesa. Voltou pro Galo. Meu Deus, 79. Vai acabando. Vai acabando no El Monumental. O Galo vai ficando com o título da Libertadores. O Gerson marca. A gente não sabe se dá o bote ou se marca. Porque o Paulinho tava sozinho. E o Rossi salva o Flamengo. E já tem bola curtinha ali, ó. Pra ganhar um tempo. Cruzamento o Lianco. Volta mais atrás. Vamos, Mengão. Pega essa bola, Flamengo. O Galo vai segurando o jogo. Bola pro Varela. É agora, Flamengo. Vamos lá, vamos lá. O Hulk tá marcando. Varela. Não, não tem ninguém no meio do Flamengo. Não tem ninguém, cara. Pegamos, pegamos. De La Cruz agora. Vai, Mengão. Vai, Mengão. Tranquiliza. Fabrício Bruno tá ali pedindo. Olha onde tá o Fabrício. Olha onde tá o Flamengo inteiro, mano. Vai. Matheus Gonçalves. Pua o caras dele pro Gabigol. Perdeu o Gabigol. Uma bola pra ele se consagrar novamente na Libertadores. Sobrou no pé do Gabi. E ele perde. E, cara, o chutão ali do Galo vai deixar mais um ataque pra gente. Recuperando aqui o Bruno Henrique. Olhou na entrada da área, Ayrton Lucas. É agora, mano. Quem é que vem? Quem é que vem? Todo mundo marcado. Vai, Alcaraz. Abre o jogo no Matheus Gonçalves. Cara, não tem espaço pro chute. Ayrton Lucas preparou. Vai mandar o Canudo. Que isso? Defendeu. E o Galo conquista o título da Libertadores. Ah, mano. Não acredito, velho. Não acredito, mano. É isso aí, rapaziada. Aqui não tem reset. Primeiro link na descrição. Pra você adquirir os melhores pets e option files do mercado. Tem esse super pet aí pra PES 2021. Realmente é incrível, mano. A atmosfera que esse pet traz aqui. É como se você realmente estivesse na Libertadores jogando. Na Master League. No Rumo ao Estrelato. Enfim, mano. É incrível. Tamo junto, rapaziada. E até a próxima. Ah, se aquele gol do Gabigol, hein. Ah, se ele fizesse.